Tombos Sonora, cento e quatro vírgula nove FM. Boa noite, amigos do Tana Rede, boa noite, Brasil. Estou aqui com Augusto Recife, nova contratação do Tom Benz para a Série C 2019. Boa noite, Recife. Vem aí a Série C do Campeonato Brasileiro, nova contratação do Tom Benz. Seja bem-vindo a Tombos. Boa noite. É um prazer estar conversando com vocês. É uma oportunidade boa na minha vida. Mais uma, mais uma oportunidade. Espero que eu, junto com os companheiros, com a comissão, a gente consiga um fato inédito. A gente quer colocar a Tombense numa Série B. E o meu foco é esse, o objetivo do clube é esse. Esperamos que a gente venha fazer um ótimo campeonato e eu possa ajudar o pessoal. Era uma paquera do Tombense desde o ano passado contigo, e não deu certo. E esse ano já deu certo. O que te trouxe a vir para Tombos? É uma oportunidade que surgiu. Já tinha acontecido antes, acabou que não deu certo. Só que dessa vez agora deu certo. E assim, o Tombense é um clube, apesar de ser pequeno no cenário, mas tem uma estrutura de clube de gente grande. Eu percebi isso quando eu cheguei. Eu estou impressionado e estou admirado. Espero aqui poder ajudar e deixar meu nome aqui também na história do clube, como eu deixei em outros clubes também. Já tinha trabalhado com o Drubsk? Já, já. É a minha terceira vez que eu trabalho com ele. Já tinha trabalhado com ele no Cruzeiro, no Ipatinga, no Joinville. Agora aqui na Tombense. Espero que a gente possa ter os mesmos êxitos que a gente teve nos outros clubes. O Recife estava em qual clube, Paissandu, ano passado? Eu estava no Paissandu até o final de 2017. Aí depois, em 2018, eu joguei pelo Paralpebras, o campeonato paranaense. Depois eu disputei o campeonato pelo União Lusiense, lá de Santa Luzia. E esse ano eu estava no Arapongas. Sim, e agora busca um espaço aqui no Tombense. E o Tombense buscando a Série B de 2020. É uma responsabilidade muito grande também, né, Recife? Com certeza. Eu acho que, pelo que eu percebi no jogo de sábado aqui, o jogo treino, é um grupo bastante qualificado, né? E eu só vim para ajudar. Vim acrescentar aí, né? Eu com a minha experiência, com a minha rodagem, espero que eu possa ajudar o grupo aí a gente conquistar esse tão sonhado objetivo, que é o acesso. Ok, um grande abraço a você, bom Campeonato Brasileiro da Série C. Esse é o primeiro papo nosso, mas que a gente venha falar muito ainda na Série C. Bom Campeonato da Série C para você, um grande abraço, Recife. Muito obrigado, eu fico feliz, né? Fico feliz pelo carinho. Esperamos aí que a gente possa conversar bastante. Valeu, Recife. Um abraço. Tombo Sonora, cento e quatro vírgula nove FM.